Hoje, doutor, queridíssimo, nutrólogo e clínico geral, doutor Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos aí em casa. Vai falar de um assunto que eu tenho certeza que há tempos você se pergunta, mas é claro, a gente não tem todas essas respostas, porque a gente não tem aí o conhecimento do doutor Roberto, mas ele vai contar pra gente. Hoje, eu já começo te fazendo muitas perguntas, que é isso que eu vou fazer pra ele. Você sabe como o nosso corpo gasta energia? Quando a gente não tá fazendo nada, quando a gente tá dormindo, quando a gente tá fazendo uma atividade física, quando a gente tá comendo, como o nosso corpo gasta energia? Essa é a aula de hoje do queridíssimo doutor Roberto. Comece por onde quiser, doutor Roberto. Não é fácil traduzir toda essa questão. Essa linguagem, né? É, metabolismo é uma coisa complexa, em congresso, às vezes todo mundo começa até a dormir, de tão chato que tem muito detalhezinho. Não, mas as suas aulas são maravilhosas. Então, o meu desafio é tentar traduzir um linguajar muito complexo pra um linguajar fácil e tentar mostrar como a gente pode, sim, Carol, otimizar ou talvez reprogramar o nosso metabolismo a nosso favor. Tá. O nosso metabolismo, o metabolismo é uma palavra que resume o quê? Como o corpo funciona, como é que a gente gasta energia, o que o corpo faz com o alimento que você come, onde eles vão parar, como é que a célula extrai energia, como é que a gente renova os nossos tecidos. Bom, é uma complexidade muito grande. Não dá nem pra tentar resumir isso numa pauta pequenininha. Mas as nossas atitudes, sim, são capazes de fazer ou o nosso metabolismo trabalhar contra. O que é trabalhar contra? Ficar lento, ganhar peso com facilidade, emagrecer com dificuldade, né? Não render, às vezes, numa atividade física. Ou o nosso metabolismo pode ser o nosso grande aliado, fazendo a gente ter um peso mais estável. Quando precisa emagrecer, o corpo responder de emagrecer com facilidade, não engordar com facilidade, melhorar o rendimento na atividade física. E isso vai depender de várias atitudes, Carol. Então, eu queria agora, a gente vai começar a falar, e eu acho que na próxima pauta, eu vou até pedir permissão pra Carol, dividir o que eu quero falar em duas etapas. Hoje a gente vai falar como o corpo gasta energia, tá? E pensar o que a gente chama de balança energética. Carol, o que é balança energética? É quanto eu como, quanto meu corpo gasta. Se eu como mais, comida é combustível, o corpo manda é motor. Se eu ponho mais combustível que eu queimo, o corpo fica com reserva, eu engordo. Se eu queimo o que eu como, zero a zero. Se eu preciso emagrecer, eu preciso comer uma quantidade menor, e meu corpo usa reserva, aí eu emagreço. Tá? Então, hoje eu vou falar como o corpo gasta energia, e como a alimentação também vai influenciar nesse gasto, ou até facilitando o teu corpo a não reter tanta reserva de gordura. Olha isso, gente. Então, vamos lá. Só tem dica. Vamos começar com o nosso videozinho? Vamos com o videozinho. Ou tem um powerpoint primeiro pra mostrar? Pode ser, pode ser aqui. Vamos começar com o vídeo, daqui a pouco a gente vai pro powerpoint. Esse vídeo, vamos parar na hora que ele tiver com esse corpo aí, ó. Pode parar, vai. Aqui é um corpo humano. Aqui. Primeiro, a gente vai dividir que o corpo gasta energia de quatro maneiras, Carol. Um é o gasto energético chamado de repouso. O que é de repouso? Não precisa fazer força. Mesmo parado, dormindo, o meu corpo gasta energia, gasta pro seu cérebro funcionar, pra você respirar, e pro teu músculo não ficar flácido. Tá. Porque a gente precisa de ter uma contração muscular mínima pra ter força e não ficar flácido. Então, mesmo no repouso, o nosso corpo gasta energia. E dentro do nosso corpo, mesmo parado, a massa muscular, a nossa massa muscular, é responsável por a maior parte desse gasto energético de repouso. Então, a primeira coisa que as pessoas já tem que entender, é que se eu quero fazer meu metabolismo trabalhar, meu favor, e eu tenho uma massa muscular muito baixinha, muito pequena, eu não tenho a quantidade correta que meu corpo necessita, eu sou um gastador de energia menor, mesmo no repouso. Mesmo sem fazer atividade física, tá? Então, agora, vamos ao segundo tópico, gasto energético pelo esforço. Que vai variar de mexer um dedinho até correr uma maratona. Então, vamos lá. Agora, continua rodando o vídeo. Solta o vídeo, olha lá. O gasto energético na atividade física, da onde o corpo tira energia? Existe uma, aqui tem, simulando aí um senhor nadando, uma pessoa nadando, existe uma fonte de energia no nosso músculo, daqui a pouco vai passar uma imagem que eu quero que o Marcelo congele. A gente começa a utilizar uma energia, o coração vai batendo, ela começa a oxigenar na atividade física, vai oxigênio pra todos os músculos, aqui ó, para aqui. Paro. Isso aqui é o nosso músculo, Carol. Se fosse continuar o vídeo, ele ia mostrar contraindo, tá? Fazendo um movimento. Esses branquinhos que vocês estão vendo aqui, o músculo, esse vermelho, parece uns algodões aqui, branquinhos. Isso aí é um estoque chamado glicogênio. O que é o glicogênio? É uma reserva que o músculo tem de energia pra quando começa a fazer um esforço. Toda vez que a gente sai do repouso e faz algum movimento, seja pegar um peso, seja sair caminhando, o corpo começa a usar primeiro esse tal glicogênio. O nosso tecido adiposo não é utilizado logo de imediato. Seria muito simples, eu fazer um movimento, eu queimo minha reserva de gordura. Eu nunca engordaria, seria ótimo. Então, primeiro esse tal glicogênio, que leva um tempo pra se esgotar. Esse glicogênio, ele é formado pela glicose, que veio do carboidrato que a gente comeu. Por isso que eu não posso nunca isentar zero carbo, dieta só com proteína e gordura sem carboidrato, porque eu não tenho o meu estoque de glicogênio, eu sempre vou fadigar. Mas, doutor Roberto, agora já te pergunto, quando a gente sabe que a gente tá queimando o glicogênio e a partir de que momento da atividade física a gente começa a queimar gordura? Que essa foi uma pergunta que a Lene colocou aí na nossa primeira aula. Então, vamos lá, continua rodando o vídeo. Existe um tempo que leva pra queimar o glicogênio. Em média, quase meia hora de esforço muscular pra queimar todo esse glicogênio. Depois desse esforço muscular, queimei o glicogênio, para aqui, Marcelo. Ali mostrou, terminei a minha natação, queimei meu glicogênio, leva um tempinho, mais ou menos, até 30 minutos, média. Tá, isso é média, viu gente? Porque existe uma individualidade, sua altura, sua idade, tem várias individualidades aí. A partir de esgotei meu glicogênio, é que o meu corpo começa a utilizar a minha gordura corporal como fonte de energia. Mesmo que eu continue numa atividade que não seja de grande esforço, mas aí é de mais resistência. Continua o vídeo. Se eu continuo fazendo uma caminhada, tô caminhando, não tô correndo. Esgotei meu glicogênio e continuo numa atividade aeróbica, eu vou usando gordura. Agora já tá usando gordura. Essas bolinhas são tecida de pouso. Olha lá, tudo sendo chupado. É que todo mundo quer, né? Que legal! Pegar meu tecido de pouso e fazer ele virar energia, entendeu? Então, é aí que a gente começa a entender que se eu quero otimizar gasto energético, não posso ser sedentário. Não. Se no repouso eu tenho pouca massa muscular, eu gasto menos, melhorar a massa magra. O treino que mais ajuda a otimizar gasto é sempre o combinado. É onde você primeiro faz o esforço muscular pra queimar o glicogênio e depois vai pra aeróbica pra usar o seu tecido de pouso como fonte de energia. Mas o glicogênio também é queimado? Por exemplo, sem fazer aí, sem puxar peso, começar uma caminhada, subir escada. Eu, por exemplo, eu vou pro lado do estúdio e tal. Estou queimando o glicogênio? Sim, o glicogênio é uma fonte de energia, até pra gente não ter hipoglicemia quando tá dormindo, Carol. Imagina, a gente 8 horas dormindo, de onde vem esse glicogênio, ele vai soltando um pouco de glicose. Ele tá no músculo e um pouco no fígado. Pra que a gente mantenha as taxas de açúcar no sangue estável. A gente não pode faltar açúcar no sangue, glicose, não falta pro cérebro. Entendi. Então, o glicogênio é uma forma rápida de mobilização de energia quando o corpo precisa de um extra. Ou no jejum. Perfeito. Quando eu tô no jejum de longa data, eu vou esgotando, por muito tempo, eu vou esgotando um pouco do meu glicogênio também. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, em uma próxima pauta, eu conversei com o doutor Roberto, a gente vai falar de jejum intermitente, que é algo que você tem estudado. É, eu vou falar um pouquinho hoje também, eu vou dar uma linkada nisso aí. E é bem interessante e vale a pena. Vamos fazer o seguinte, a gente já explicou então os dois. Daqui a pouquinho eu vou colocar a perguntinha do público. A gente vai pra qual momento agora? Agora, como é que o corpo gasta energia quando a gente come? Gasta energético dispendido pela alimentação. Segura. Que nós já vamos contar tudo, como é que ele gasta. Olha, vamos pensar, poxa vida, quando a gente tá se alimentando, a gente tá gastando energia, como pode? De jeito. Agora, daqui a pouquinho perguntinha do público. Doutor Roberto, paramos um ponto importante. Você vai ter uma dinâmica agora? Vai ter uma dinâmica. Ai, adora as dinâmicas do doutor Roberto. Vou tentar ver se eu consigo resumir, porque é muito detalhezinho. A audiência tá bombando. Mas vamos lá, Carol, o que a gente tem que imaginar? Que quando a gente come, o corpo gasta energia. Porque a gente mastiga o alimento, ele tem que ser digerido, absorvido, transportado, nutriente até a célula. Existe um gasto energético, expendido pelo ato de comer. Chega a quase 30% de uma atividade física leve. Então, a dúvida é... Sério? Até 30% de uma atividade física leve. Interessante. Então, se eu comer mais vezes, eu gasto mais energia? Sim. Sim. Só que eu tenho que comer quantidades corretas dentro dessas vezes em que eu posso. Entendi. Se eu comer mais vezes, muito mais que eu devo, aí eu engordo. Não estou usando o raciocínio a meu favor. Tá. Agora, dentro de cada refeição, se eu comer quantidades corretas e fracionar, eu posso ter esse... Até 10% do gasto energético total vem pelo ato de comer. Agora, existe também alguns estudos de jejum intermitente, mostrando que no jejum, quando eu tô horas sem comer, a partir de um certo momento, lembra que ali, quando aquele tava caminhando e o corpo tava usando tecido adiposo? O corpo começa a usar tecido adiposo, liberando dois hormônios. Depois que você tá fazendo um esforço prolongado, ou quando você tá num jejum de longa data. O corpo precisa de reserva de energia. Esgotou o glicogênio, vai pro tecido adiposo. Existem dois hormônios que mobilizam o nosso reserva de tecido adiposo. Um chamado epinefrina, que é liberado pela suprarenal, e o outro, o tal do glucagon, que é liberado pelo pâncreas, que a gente vai falar dele aqui, que mobiliza nossas reservas de gordura. No jejum de longa data, a gente libera mais epinefrina e mais glucagon. E alguns estudos estão mostrando que isso pode otimizar teu corpo, usar reserva com mais eficiência. O problema é o jejum de longa data, todo dia, me trazendo uma desnutrição. Entendi. Então, o que eu sugiro hoje, que eu acho que é mais bom senso, até duas vezes por semana, terça e quinta, a gente pode fazer um jejum de até 12 a 14 horas, aproveitando as horas do sono. Ótimo. Então, por exemplo, a gente já dorme mais ou menos 8 horas, então você chega numa terça-feira, às 6 da tarde você faz a sua última refeição e deixa pra fazer a primeira refeição às 8 horas do dia seguinte. Não é tão difícil isso. É verdade. Tá? Você fica 14 horas no jejum. E não pode beber nem água. Não, água tudo bem. Água tudo bem. Líquido tudo bem. Tá. Porque parece que existe a produção, estimula-se uma proteína chamada sirtuína no jejum, que faz o nosso corpo otimizar, usar a nossa reserva com mais eficiência. Tá. Então, duas vezes por semana você fazer até essas 14 horas, sem problema nenhum. Nos outros dias em que não se está fazendo esse jejum, você vai fracionar e tentar comer correto, pelo menos. Não que tenha que ser tão reloginho a cada 3 horas, Carol. Mas... Mas não ficar a hora sem comer todo dia. Porque comendo... Porque aí, senão, o tiro sai pela culatra. Você ativa. Comendo, você gasta. Então, acho que se a gente usar a inteligência pra tudo aquilo que vai surgindo de estudo, a gente consegue fazer o meio termo. Sem dúvida. O meio termo é até duas vezes por semana, até 14 horas, pra quem não tem nenhum problema. E no dia a dia, tentar comer fracionadamente pra otimizar o gasto energético pelo próprio ato de comer. E quando o corpo gasta energia com o alimento pra metabolizar, gasta mais com a proteína. A proteína é o que mais gasta energia pro corpo metabolizar. Depois vem a gordura, depois vem o carboidrato. Por isso que ter uma ingesta proteica correta, adequada, é muito inteligente. Porque eu otimizo o meu gasto a ser mais intenso ainda. E a proteína, ela depois de um tempo que você ingeriu, ela estimula a liberação do glucagon, que é o hormônio que vai buscar a tua reserva. Que ele é antagônico à insulina. Mas pra entender isso, vamos fazer uma dinâmica bem rapidinha aqui. Vamos pra dinâmica e daqui a pouquinho perguntinha do público. Porque o que eu quero que as pessoas em casa entendam? Quando eu como, eu escolho o que? Geralmente carboidrato, proteína e gordura. É o que eu vou comer. Carboidrato tá aqui. Legumes, verduras, cereais, pães, açúcares, frutas. Proteína animal, proteína vegetal. Gordura animal, gordura vegetal. Então vamos simular. Bom e ruim, né? Eu fiz uma refeição. Comi carboidrato. Carboidrato vira glicose. Carboidrato é uma molécula grande, é digerida, vira aqui, vão ver, moléculas de glicose. Tá aqui, ó. Tirei aqui do grupo dos carboidratos. Se eu comer um alface, Carol, é só uma pecinha dessa, viu? Se eu tirasse aqui do alface. É só uma glicose. Porque ele tem menos... A glicose, ele tá falando de carga glicêmica. Tá legal. Você falou de carga glicêmica? Sim. Se eu pego uma batata doce, já tem uma carga glicêmica média. Seriam dois desse aqui. Certo. Se eu pegasse o açúcar, a farinha branca, a batata, já seriam três desse aqui. A carga glicêmica maior. Então entender que se sobrar glicose, vai ver onde ela vai parar. Tá. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Então tá aqui a glicose. Comi a proteína. A proteína tá aqui. Tirei aqui esses bloquinhos como se fosse da proteína. Proteína animal, tem aqui carnes, aves, ovos, proteína vegetal, feijão, evila, grão de bico, soja. Proteína tá aqui. Proteína é um nutriente tão nobre pro corpo que ele nunca vira muita reserva, não. Tá. Se sobrar, assim, é difícil sobrar, porque o corpo utiliza muito pra renovar tecidos, a gente já vai mostrar aí. E comi a gordura. Tá. Seja animal, seja vegetal. A gordura vira ácido graxo. O cabidrato virou glicose, a proteína virou aminoácido e a gordura virou ácido graxo. Certo. Tá aqui. Se eu me entupir de muita gordura, seja mesmo as saudáveis, as vegetais, vai sobrar muito ácido graxo. Tem bastante. O que o corpo faz com isso aí, Carol? Isso aí tem que ser dado destino pra algum lugar. Então a gente libera um hormônio chamado insulina. Tá aqui a insulina. Tá. Que vai dar destino pra tudo. A insulina vai pegar a glicose, jogar, repor o glicogênio que você gastou. Tá. Aquilo que a gente queimou. Repõe glicogênio. Uma parte da glicose vai virar energia pra dentro do músculo mesmo, direto pra... Eu coloquei músculo aqui, mas todas as células do corpo precisam de glicose. Tá. A insulina manda pra todas as células do corpo. A proteína, o aminoácido, renova tecido, renova músculo. Tá. Vai tudo pro destino. Gordura. Uma parte vira renovação de membrana de célula. As nossas células tem uma membrana. Isso tudo é fisiológico. Tudo fisiológico. Isso aqui é bacana. Isso tem que acontecer. Esse nosso corpo não se renova, né? A gente precisa dar destino aos nutrientes que a gente come. Então vai lá, vira uma parte, vira hormônio, tá? Da gordura que eu como. Agora, vamos lá. Eu exagerei no carboidrato. Peguei os açúcares e me entupi de carboidrato de carga glicêmica alta. Não consegui dar destino. Tá sobrando aqui glicose e tá sobrando gordura. É aqui que mora o perigo, Carol. A sobra da glicose com a sobra do ácido graxo da gordura é que a insulina pega e monta uma moléculazinha com três ácidos graxos e uma de glicose, chamada glicerol. Isso é reserva de gordura. É isso aqui que vai pra dentro do seu tecido adiposo. Vai lá e vira gordura. Direto? Direto. Os nossos tecidos adiposos são alimentados de ácido graxo e de glicerol vindo da sobra glicerol do carboidrato, ácido graxo da gordura. Quando a gente erra no carboidrato e na gordura é que a gente começa a criar muita reserva. E é aí que eu quero que as pessoas entendam em casa o conceito de carga glicêmica, ou seja, o que é o low carb? Não sobrar tanta glicose no meu sangue. E qual é a dica? A dica é sempre ficar com os carboidratos de carga glicêmica mais baixa ou média, legumes e verduras, alguns cereais, tudo bem. Porque eles dão também energia. A gente precisa de energia, Carol. A gente não pode tirar a energia do corpo. A gente precisa apenas não deixar que ela sobe. Que se sobrar glicose e sobrar ácido graxo, vira reserva, eu engordo. E o que a medicina ainda está entendendo é que o ácido graxo que sobra da gordura animal, da gordura saturada, é o que mais vira reserva em tecido adiposo. O ácido graxo que vem da gordura vegetal não une-se tanto para virar reserva de gordura. Então aí que a gente está sendo inteligente. Aí que a gente está sendo inteligente. Colocar boas gorduras. Por isso que o abacate, ele é super calórico, mas não engorda. Isso, ele não vira tanta reserva na quantidade correta. O conceito que a gente quer unir hoje na medicina, o mais de bom senso é, um pouco do low carb está certo. Eu não posso exagerar no carboidrato. Eu tenho que escolher aqueles de carga glicêmica baixa ou média. Isso tem internet, gente. Eles pesquisam. O carboidrato, carga e índice glicêmico. Está lá baixo, médio ou alto. Priorizo de baixo e médio. Eu trouxe de baixo e médio aqui legumes e verduras. Médio, batata doce, inhame. E alto, batata, pão. Alto, batata, pão, refinados, açúcar, arroz branco. Fruta, tem de carga glicêmica baixa. Cuiui, morango, abacaxi, limão, maçã. De carga glicêmica alta, média ou alta, uva muito madura, banana muito madura, um caqui. Então isso você pode usar de maneira inteligente. Então fazendo um low carb, a gente gasta energia enquanto está comendo. Também, também, também. O low carb, porque se eu tenho menos carboidrato, eu vou comer um volume maior de proteína. A proteína estimula meu gasto energético para metabolizar ser maior. Agora, qual é o conceito de gordura, proteína magra e não exagerar na saturada? Por exemplo, pessoas fazem a dieta cetogênica e às vezes exageram na gordura animal. A gordura animal não tem gordura saturada. A gordura saturada não é o que sobra e que vira reserva com mais intensidade. Então tem que pegar o conceito de usar a gordura mais vegetal e não exagerar na animal. E como é que eu consigo isso? Unindo a proteína. Toda vez que eu escolho proteína, Carol, se for vegetal, feijão, evila, grão de bico, soja, coloquei ali a quinoa, podia ter o amaranto. É uma proteína sem gordura. Beleza, a proteína vegetal está mais tranquila, ela vem com carboidrato um pouquinho. Entendi, mas não tem problema. Mas não tem muito. Se eu escolho a proteína animal, eu venho sempre com a gordura saturada junto. Entendi. Então o que é a proteína magra? É de origem vegetal e aquela do queijo branco, do iogurte desnatado, do corte de carne mais magro, de um peixinho mais magro. O que é a proteína mais gorda? Que está no bacon, no corte gorduroso da carne, que está na manteiga, que está no queijo amarelo. Então se eu escolho proteína com mais gordura saturada, eu também estimulo virar mais reserva de tecido adiposo. Então o conceito é proteína magra, que já se fala isso há um tempo. E gordura vegetal em proporção maior em relação à gordura animal, porque ela não vira tanta reserva. O ácido gráfico que vem da gordura vegetal, azeite, abacate, oleaginosas, sementes de gergelim, chinha. E isso faz muito sentido agora você explicando o conceito, que a gente dividiu as gorduras e tal. Faz muito sentido. Aliás, deixa eu até aproveitar e dizer o seguinte. Deixa eu colocar a perguntinha do público. Eu vou finalizar com uma pergunta minha. Aonde entra a atividade física para a gente encerrar, tá bom? Mas perguntinha do público então, vamos lá. Perguntinha da Drica. Eu adoro essa voz da Drica. E eu engasguei, acho que eu preciso de uma água. Beijo, Drica. Por que às vezes perdemos músculos e ganhamos gordura? A dieta foi insuficiente ou a quantidade de exercícios foi excessiva? Excelente pergunta. Já é a minha pergunta. É, acho que os dois, Carol. A soma dos dois. Se a gente faz uma atividade física extrema e não recupera o glicogênio, o que é aquele glicogênio? É aquele combustível que fica no músculo quando você vai fazer um esforço novamente. A gente esgota o glicogênio e tem que recompor. Porque senão você vai fazer uma nova atividade física, o músculo não tem força. Se o músculo não tiver energia, ele começa a usar a proteína dele mesmo para virar energia. O músculo cataboliza. Então, se a dieta for muito pobre em carboidrato, excessivamente low carbo, você acaba estimulando o corpo a usar a sua proteína muscular como fonte de energia. E se eu como mais do que eu devo na hora de recompor e eu reponho o meu glicogênio, mas sobra glicose, porque o glicogênio já foi repouso. Começa a sobrar glicose para virar tecido adiposo. Entendi. Então, uma soma de quanto eu como e quanto eu gasto. Isso tem que ser muito equacionado. Não que a gente conte calorias super assim, mas que a gente entenda a composição do alimento. Exatamente. Porque eu ia encerrar falando de atividade física, porque lógico, para você chegar rápido no seu objetivo de queimar mais gordura, se você comer um carboidrato que tenha menos glicose, etc., como você explicou, isso vai ser mais fácil. Mas será que isso vai te dar energia para fazer o exercício? Exatamente. Eu digo sim. Antes de treinar, eu como brócolis, abobrinha, sinto falta nenhuma de massa, nem de arroz. É que na hora da reserva, o corpo começa a usar seu tecido adiposo também. Então, que daí já dá energia. Vai te dar. Transforma em corpo cetônico, te dá energia também. Fantástico. Algumas, só para encerrar rapidinho, 30 segundos. A gente come e fica no estado alimentado. Depois a gente fica horas sem comer. Então, nesse tempo que eu estou sem comer, do corpo não faltar energia, duas horas depois que eu estou usando de energia, é o tal do glucagon que a gente tem que produzir. É ele que vai lá e busca a nossa reserva. Então, tem que comer proteína? E como a proteína estimula a liberação mais precoce do glucagon, tem que ter proteína. Por isso que eu pedi para a mãe fazer um pão proteico. Porque eu queria assim, vamos colocar proteína e diminuir carboidrato? Porque eu quero diminuir carboidrato para não sobrar tanta glicose e ter mais proteína no prato para estimular a glucagon. E o último item rapidinho, a gente gasta energia facultativa, quando está com febre ou quando está no frio. Então, vamos aproveitar. Para não ficar no freezer e com febre, para otimizar o gasto extra que o corpo te dá direito, até 10%, a gente pode usar os termogênicos. O que os termogênicos fazem? Eu coloquei ali a pimenta, o chá verde, o gengibre. Eles otimizam esse gasto energético chamado facultativo. Então, agora no frio... O corpo só lança a mão sob estímulo. Vamos aproveitar que em dias mais frios a gente gasta mais energia. Gasta mais energia, o corpo usa mais reserva. Como não amar o inverno, gente? Como não amar ter uma parte boa? E se usar um termogênico, não exagerando na dose, você otimiza teu corpo a queimar ainda muito mais. E você sugeriu pimenta e gengibre. Gengibre e o chá verde ali também está como sugestão. Doutor Roberto, parabéns. Gente, isso é uma aula. Presta atenção. Vamos usar com sabedoria, inclusive, o nosso gasto energético. Exatamente. Aí sim a gente entra no assunto. Na próxima aula, uma continuação... Na próxima aula, próxima pauta, uma continuação dessa aula. Eu vou falar da parte metabólica, de funções metabólicas, hormonais. E hormonais também. E jejum intermitente. Eu acho que pode ser a outra. Podemos falar. Que isso está meio na moda, mas a gente vai falar de uma maneira bem bacana. Quem quiser saber mais, tem que acessar o site nutrasaude.com.br. Esse site é maravilhoso, inclusive fonte de pesquisas, que o Dr. Roberto cuida com tanto carinho. Segui-lo lá no Insta, no Insta, arroba Roberto Navarro. Não tem doutor, né? Dr. Roberto Navarro. Ah, não tem doutor. Então é doutor abreviado Roberto Navarro. Isso. Tudo junto, você já encontra todo o trabalho. Tá aí, gente. Lembrem-se disso, do glucagon e desses legumes maravilhosos. Falando um pouquinho de cada coisa. Carbidrato, proteína e gordura. É uma maravilha. Até comendo a gente queima gordura. É verdade. Obrigada, Dr. Roberto. Obrigado, Dr. Roberto. Até.